Um pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha nossa amada Minha alegria, meu ponto de paz Minha fantasia Mas que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um gancho publicado E se rir É o amor Eu não vi, eu não vi Solta É a minha cabeça que deixa Trim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver Vamos lá, vamos lá É o amor